O curso de verão 2015 da UNB Idiomas terá início no dia 12 de janeiro. Os cursos oferecidos pelo programa são destinados ao público adulto e para aqueles alunos regulamente matriculados na Universidade de Brasília. As atividades ocorrerão em todos os campos da Universidade e no setor comercial sul. E o encerramento será no dia 11 de fevereiro. Eu sou Marina Luíza e esse foi mais um Informe UNB TV.